Oi, então, é porque a gente não pode mais falar de Cameron, né? Não, não pode. É porque elas não são pessoas públicas. Daí a gente não tem direito de ficar assim, né? Especulando, falando. É invasivo que falam, né? É invasivo. Não, elas não escolheram, né? É porque você esquece que elas não escolheram. Elas não escolheram ter fã ou sucesso, né? Muitas queres, poucas têm. Elas têm, mas não escolheram. A gente não pode falar no caso. Elas mesmas já desmentiram. Desmentiram. Lauren, recentemente, desmentiu tudo. A lot of times. Isso mesmo, Cristina. Não, não dá indícios, né? Nem fala um da outra. Não tem indícios. Tá bom. Espera aí que é rapidinho que eu recebi a notificação aqui que a Camila postou uns stories. Aí eu vou dar uma olhadinha. Beijos. Camila, compartilham stories com um arroba de um FC de Lauren Fucking Her Egg. Camila, eu sou algum palhaço pra você? Sou alguma piada? A minha pergunta é, Camila, eu sou uma piada pra você? Vai! Bom, gente. Seguinte, o tema de vida de hoje vai ser Cameron sim. Luiz, eu pensei que você ia parar de fazer vídeos Cameron. Calma aí, cara, amiga telespectadora. A gente vai parar sim. Mas até lá, a gente precisa colocar os pingos nos is. Até porque, se eu passei um tempão aqui, né, mostrando, né, teorias, né, sincronias, indiretas, diretas já sobre Cameron, tentando mostrar que era real, possivelmente poderia ser real. Agora que a gente sabe que não é, né, que Lauren já falou 300 vezes, mas a última que ela falou é a verdade. Mas das outras vezes que ela falou, a gente não acreditou. Mas dessa vez a gente acreditou. Então a gente sabe que não é verdade? Então foi marketing. Se foi marketing, a gente tem um outro conteúdo pra fazer. A gente tem tudo aí pra desvendar todo o marketing por trás de Karen. E isso é bom porque você, anti, né, que não shippa Cameron, que shippa Shamila, vai gostar desse conteúdo. Porque a gente vai estar aqui falando que foi marketing, que não foi real. Mas aí vocês vão ter que escolher, né? Ou os faves de vocês são santinhos anjinhos, ou eles são manipuladores também. Ou eles sabem do que eles estão fazendo. Porque a gente é maluco, mas a gente não é louco, né? A gente viu coisa, mas eles mostraram coisas. E a gente vai resolver isso aqui agora. Porque Camila Cabelho, né, postaram stories. Onde ela está aparecendo, é um stories dela, né? E o MFC de Lauren Fockin' Herag é muito significativo e muito importante pra gente começar essa conversa aqui. Vou contextualizar vocês. Há um tempo, né, algumas semanas, Lauren Fockin' Herag chegou aí numa entrevista dizendo que Cameron nunca foi real. Que ela e a Camila eram amigas e que ela sentia nojo disso. Poxa, parem com isso. Pipipipa popó. Lembrados? Alguns dias depois disso, Camila Cabelho saiu com o cachorrinho chamei... Não, pera. Olha, gente, tá vendo? Aí a pessoa corta, vai dizer que eu tô chamando o chão de cachorro jamais. Né, eu que sou o cadelinho do chão. Né, eu fico de quatro aí com o chão, por favor. Não, ela saiu com o chão e os cachorros, os cachorros deles, né, para caminhar. E aí, por coincidência... Gente, é coincidência. Por favor, como sempre, 300 paparazos estão ali postos para tirar as fotos e fazer os vídeos em 4K, né, do casal do momento, Sean e Camila. Né, Sean e Camila, acabei passeando, né, no seu... na hora de lazer. Até aí, tudo bem. A gente já viu isso a lot of times desde que essa pandemia começou, não é mesmo? O conteúdo dado por Sean e Camila foi justamente todos os dias saírem para caminhar. A diferença desse é que foi engraçadinho ali com os little dogs. Os cachorros, eles não entraram no personagem, não explicaram para o cachorro... Vocês têm que seguir aqui com a gente? Né, a família feliz, né, a família base, brincando ali, caminhando com seus cachorros. Cachorrinhos demoniados. Não são pinches, mas são verdadeiros demônios. Tem que adrestar, Camila, chama o adrestador, anjinha, tem todo dinheiro, né, adrestar os animais para eles fazerem todo o tema com vocês. Todo mundo comentou sobre isso, né, todo mundo falou, mostrou as fotos. Quando eu digo todo mundo, eu digo todo mundo da bolha ali entre os fãs, porque o mundo mesmo está preocupado com outra coisa, não é verdade? Ou não? Mas até então foi isso. Foi só isso. Mas ia ficar só nisso? É claro que não, né, gente? Camila vai e compartilha em seus stories um vídeo dela ali com os cachorros, mais de uma página aí, um FC, de fãs de Lauren Fockin' Herag. Mas você, minha amiga aí de 13 anos, mijona, que chipa chonila, né, e acredita numa vida sustentável e saudável no meio do capitalismo. Você deve estar falando, véi, vocês enxergam coisas demais. O que que tem demais nisso, bicho? Não tem nada demais nisso. Bom, eu quero deixar registrado aqui que o que eu trago aqui é apenas uma análise pela ótica aí do marketing, né, pela ótica do lucro, da indústria, da mídia em si. Essa é a ótica. Pode ser que seja a viagem da minha cabeça e eles sejam mais naturais e orgânicos do que aparentam ser? Pode, mas é bem difícil que seja. Não é nada pessoal com a Camila, muito menos com o Sean, nem com a Lauren, nem com nenhuma celebridade. Esse é o jogo, não fui eu que fiz as regras, nem eles. Eles estão jogando, eu também tô jogando, e a gente tá aqui jogando junto. Mas assim, pensa comigo aqui. Sean e Camila saem, né, pra um passeio, pra serem vistos ou não. Porque se não é pra ser visto, você fica dentro de casa, no quarto ali, fazendo um nheco-nheco gostoso. Daí milhares de páginas do Sean Mendes e da Camila Cabello compartilham essa saída deles. Os updates fazem isso, né? Eles compartilham, os fãs compartilham, olha que fofinho, olha que engraçadinho, olha que bonitinho. Compartilham, não compartilham? Daí, entre milhares, milhões de fãs, né, compartilhando de páginas, né, F6 próprios da Camila e do Sean compartilhando, Camila escolhe justamente um com o nome Lauren Horreg pra compartilhar. Coincidentemente, a Lauren, alguns dias antes, falou sobre Cameron, desmentiu, disse o que quis e o que não quis. Coincidentemente, pelo amor de Deus. Veja como tudo é muito oportuno, é muito conveniente, são coincidências muito... Hum, que conveniente, não é? Sean Mendes, por exemplo, está pra lançar um álbum novo, está pra lançar um documentário junto à Netflix. Geralmente, o Sean sempre se concentrava antes de lançar um álbum, sumia um pouco das redes sociais pra voltar ali naquela era. Dessa vez, ele fez um pouco disso, mas ele reverteu esse quadro. A Lauren vai e fala sobre o Shipper e, nessa mesma semana, o Sean volta pra casa da Camila e volta a fazer aquelas caminhadas de começo de pandemia. E aí, quando Camila vai compartilhar sobre esse passeio, ela compartilha de um UFC de Lauren Horreg. Mas aí você deve estar pensando, não, Luiz, Camila sempre foi desatenta. Ela é louquinha. Essa Camila... Desatenta é você. Louca também é você. Mas aí você vai me dizer, Luiz, depois ela apagou. Ela foi lá e excluiu o stories. Ela foi, baixou o vídeo e postou sem o arroba da menina. Ela não queria isso. E eu digo a você, ela queria isso. Talvez você, que tem mais de 30 anos, ou até um pouco menos do que isso, ali nos 25, né? Talvez você não entenda o conceito de uma vez na internet, está eternizado. Eu estou dizendo isso porque eu conheço muitas pessoas mais velhas que geralmente, assim, botou um negócio lá no Instagram e aí depois apagou. Não, ninguém viu, tal. Ninguém viu? Engano seu. O fato da Camila compartilhar uma coisa e depois apagar, não quer dizer necessariamente que foi apagado da internet. Foi apagado do coletivo, do visto. Já foi printado. Já estão comentando sobre. O fato dela apagar até diz mais sobre, né? Do que se ela tivesse deixado lá. Quando o Chaves ia lá e comia todos os churros lá do Seu Madruga e depois ele dizia foi sem querer querendo, ele já estava nos dando uma lição ali de psicologia reversa, né? De você dizer olha, eu não queria ter feito. Eu fiz, mas não queria ter feito, mas no fundo era o que eu queria fazer. É muito significativo isso porque a imagem da Camila foi toda construída para que a gente acreditasse que ela jamais faria isso. Eu estou preparando um vídeo analisando toda a imagem que é criada em torno da Camila Capello. Você é programado para não questionar e não acreditar que ela fosse capaz de fazer algo que não estivesse ali, né? No mínimo bonzinho, no mínimo inocente. A imagem da Camila faz você nunca questionar. Eu quero fazer esse vídeo com... Eu estou lendo sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, porque eu quero fazer um vídeo que realmente faça a gente analisar de uma forma sem fanatismo. Eu não estou falando mal da Camila, nem bem da Camila. A gente está analisando a persona, né? O que se mostra ali, a celebridade. Então, é muito significativo toda essa trajetória da Camila, daquela menina. você não enxerga a Camila como mulher, você enxerga ela sempre como uma menininha que precisa ser protegida, que está sendo prejudicada, que todos estão, né, abusando dela de alguma forma. É essa imagem que é sempre tratada. Quando você vê Camila Capello com o seu namorado, namorado adulto, né? E ela também adulta, sentada em um parque com a mãe do lado, supervisionando o relacionamento, eles estão querendo te dizer alguma coisa, eles estão querendo te mostrar alguma coisa e é essa imagem que é criada da Camila. Como sempre, frágil, indefesa, aquela menina de família, aquela menina boazinha, aquela menina que, meu Deus, é sempre uma menina. Então, quando você tem essa persona, quando você cria essa imagem, é muito difícil eu, você ou qualquer outra pessoa questionar Camila Capello, questionar a intenção dessa pessoa. você não questiona, por exemplo, a intenção de Aurora, Cinderela, Branca de Neve, a Né? Você não questiona a intenção delas, porque você sabe que é pura, inocente, porque toda a imagem dessas princesas foram trabalhadas para você acreditar que elas são puras e inocentes. Então, eu estou preparando esse vídeo e mais para frente a gente vai tentar desvendar todo o trabalho de imagem feito na Camila Capello. Eu sei que parece muito frio e muito calculista a gente pensar pela ótica de que o pronunciamento da Lauren numa live, o fato do Sean voltar para a casa da Camila, o fato deles caminharem e aparecerem ali juntos, o fato da Camila compartilhar algo com o nome da Lauren, eu sei que parece frio e calculista a gente achar que tudo isso está ligado e tudo isso está programado. Eu sei que parece muito frio e calculista, mas é uma opção principalmente neste meio de celebridades, de pessoas públicas, de vendedores de imagem, sobretudo no mundo pop, sobretudo no mundo pop teen. Você vê os relatos hoje em dia de celebridades que falaram quanto na época que faziam coisas para adolescentes e crianças, como as coisas eram manipuladas, a gente tem exemplos como o Demi Novato, o Christian Stewart, a gente tem vários exemplos de pessoas que chegam e falam não, a gente participou realmente de PR, a gente fez realmente isso para poder publicar. Você está entendendo? Quando a gente tem hoje essas informações e quando a gente por exemplo, eu vi um vídeo recentemente que fala do Collor e de como a equipe da Globo manipulou para que as pessoas começassem a querer botar em Collor e de como até o suor olha só que forte isso o suor no rosto do Collor ele era plantado então quando você vê que as pessoas arquitetam até o suor que vai estar no seu corpo para aparecer na mídia você começa a ver que isso aí de você sabe arquitetar uma saída uma foto um post no Instagram não é nada tudo liga tudo tudo casa com tudo tudo parece perfeitamente orquestrado para que se fale se comente se questione se você já assistiu os últimos vídeos aqui do canal eu já tatei por cima ali um pouco sobre esses assuntos e mostro a você que não existe nada natural nesse meio de celebridade nesse meio de vendedores de imagem nossa querida Pitty lá nos anos 2000 no começo dos anos 2000 já nos diz isso em uma de suas canções nada é orgânico é tudo programado e eu achando que tinha me libertado você não é tão diferente de mim o fato de você acreditar no romance de você chipar um casal não te faz diferente de mim que não acredita e que não chipa isso só mostra que eu e você estamos fazendo exatamente o que a indústria quer que a gente faça é um jogo é uma competição é como se fosse uma partida de futebol quando Camila Cabello excluiu das suas redes sociais aquele post onde estava lá compartilhado o nome da Lauren o FC da Camila Cabello aqui no Brasil e muitos outros um dos maiores FCs aqui do Brasil foi lá e meio que comemorou o fato da Camila ter excluído isso é um jogo isso é uma partida de futebol eu que não chipo e não acredito e você que chipa e acredita fazemos parte do mesmo jogo alguém que não conhece Camila Cabello e Sean Mendes alguém que não comenta sobre os dois alguém que não consome conteúdos sobre os dois pouco importa para Camila Cabello e Sean Mendes eu e você gostando ou não somos importantes para manter o status quo deles eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu nós somos farinha do mesmo saco os únicos que estão fora desse saco são o Sean a Camila a Lauren o saco deles é diferente vou falar em Lauren nas eleições ali durante as eleições ela postou uma foto da raba dela incentivando as pessoas votarem automaticamente obviamente o nome da Lauren foi parar no Strange Topics do Twitter e com assuntos mais comentados meu amor é isso aí então como exemplo da Lauren eu também vou mostrar minha bunda hoje gente vou mostrar e vou dar um recado importante para você e E aí